Olá, este é o 15 minutos, o podcast de notícias da Gazeta do Povo. Deixa eu lembrar que você que ouve aqui o podcast tem um preço especial para assinar a Gazeta. Só 99 centavos nos dois primeiros meses. E assinando aqui a Gazeta do Povo, você tem acesso a colunas, reportagens, informações exclusivas e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos dois primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. A partir do próximo mês, o Brasil terá uma nova gasolina. O combustível será mais caro, mas o tanque cheio vai render mais. O assunto pode até passar meio batido nesse período de pandemia, mas é bem importante. A partir do mês que vem, uma nova gasolina vai passar a ser vendida nos postos de combustíveis do Brasil. Na verdade, é o seguinte, a partir de 3 de agosto, a gasolina vai ter de atender a novas especificações definidas pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Essas novas exigências técnicas prometem aumentar a eficiência do combustível, mas devem provocar também o aumento do preço nas bombas. Eu sou o Márcio Miranda e a nova gasolina é o tema deste episódio aqui do podcast 15 minutos. Quem vai explicar o que exatamente é essa mudança e que tipo de impacto ela pode trazer para o seu bolso é a editora da Gazeta do Povo, Júlia Fontes, que assina a reportagem sobre o tema. Bom, Júlia, vamos começar explicando aí essa mudança do ponto de vista técnico nessa nova gasolina, porque até essa mudança técnica, vamos dizer assim, é que vai refletir no preço que a gente vai falar depois. Mas vamos lá, o que vai mudar com essa nova gasolina que vai ser vendida nos postos aqui do Brasil a partir do começo de agosto, hein? Oi, Márcio. Então, essa mudança foi definida pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e começa a valer a partir do dia 3 de agosto. É uma alteração no que é chamado de octanagem da gasolina. O que é esse índice? É um valor que é medido de 0 a 100, que aponta o quanto o combustível consegue resistir à combustão dentro do motor. É assim, de forma bem grosseira, né? Para leigos como eu. Isso, como nós. Exatamente. Então, de uma forma bem simplificada é isso. Então, se a gasolina tem uma octanagem muito baixa, o combustível pode entrar em combustão espontânea, e daí acontece o que as pessoas popularmente chamam de bater pino, o motor bate pino, sabe? Então, isso pode causar danos para o motor. E quanto maior for essa octanagem, mais o motor rende. Então, isso também provoca a diminuição da poluição, né? Já que você precisa de menos gasolina para rodar a mesma quilometragem. Então, qual que vai ser essa alteração? Hoje, a gasolina comum que a gente compra nos postos, ela tem octanagem mínima de 87 unidades. Isso são informações da Petrobras, né? E aí, nos postos, também tem aquelas gasolinas que têm melhor rendimento. A gasolina aditivada, né? A gasolina premium, ela tem octanagem de 91, e a pódio, que é bem mais cara, tem octanagem de 97. Isso hoje, né? Com essa nova regulação da ANP, o que vai mudar? A octanagem da gasolina comum vai ter que ser pelo menos de 92 a partir de agosto. E aí, em janeiro de 2022, esse valor vai ter que subir para 93. Ou seja, a gasolina comum vai ter que ter o mesmo rendimento que tem hoje a gasolina premium. E, por sua vez, a gasolina premium vai ter que ter octanagem mínima de 97. Ou seja, vai ter que parar a gasolina pódio. Essas novas especificações deixam mais semelhante o padrão que vai ser adotado aqui no Brasil com o que existe em outros países, na Europa e nos Estados Unidos. Então, a octanagem da gasolina comum aqui no Brasil é inferior, se a gente comparar com a gasolina que é vendida na Europa e nos Estados Unidos. Então, é uma alteração que vai sim melhorar, pelo menos na teoria, o rendimento da gasolina e aproximar com o que acontece no exterior. A promessa é de mais quilometragem. Por exemplo, um carro popular que consome, em média, um litro de gasolina a cada 15 quilômetros, com o novo produto consegue rodar aproximadamente meio quilômetro a mais por litro. Bom, a intenção, então, é, claro, dar mais eficiência ao gás do combustível, tudo isso que você explicou, a questão da octanagem, mas o preço também deve subir, pelo menos é o que dá para esperar, né, Júlia? Isso, exatamente. Porque, assim, além da eficiência, como eu falei no começo, tem a ver um pouco com essa questão ambiental, né? Então, por isso é uma preocupação essa diminuição da poluição e também é uma demanda dos fabricantes de veículos, né? Por conta de todas essas questões técnicas. Mas, sim, hoje é só a gente pensar, né? Hoje, quando a gente vai no posto de gasolina para abastecer, eu peguei, para fazer a matéria, eu peguei uns valores, assim, base aqui de Curitiba, só para a gente ter uma ideia, né? Então, por exemplo, essa semana, no início da semana, quando eu fiz a apuração, a gasolina comum estava custando, em média, R$ 3,93 aqui em Curitiba. E, por sua vez, a gasolina premium, ela estava sendo comercializada a mais de R$ 4,00. E a gasolina pódium podia chegar a R$ 6,00 por litro em alguns postos. Então, a gente não sabe, e esse é um problema, a gente não sabe qual vai ser o percentual de aumento no valor da gasolina. O que a gente sabe é que essa mudança de octanagem deve permitir, segundo a Petrobras, uma redução ali entre 4% e 6% no consumo de combustível por quilômetro rodado nos veículos, né? Mas o que é incerto é se o preço vai subir nesse mesmo percentual, né? Ou seja, se vai compensar, se a melhoria da eficiência vai compensar o valor mais alto. Ou seja, eu vou gastar menos, então, por mais que o litro esteja mais caro, como eu vou ter que abastecer com menos frequência, vou ter que colocar menos gasolina no meu carro, ficaria elas por elas. É o que diz a Petrobras. Mas, assim, nada garante isso, né? Pode ser que o preço suba mais do que esse percentual aí de ganho de eficiência. E esse é um dos perigos, inclusive, dessa mudança de regulação, né? A gente vai esperar para ver como é que o mercado vai reagir. Quer dizer, não dá para cravar ainda, não dá para saber, obviamente, se vai compensar essa mudança em relação ao consumo melhor, mas também o preço maior. Não dá para saber se vai bater ou elas por elas ainda, como se diz, né? Não dá, não dá. A gente vai ter que esperar para ver quanto que vai custar de verdade, né? O que é certo é que vai aumentar o preço. Isso sim. Porque essa mudança de octanagem, ela implica em algumas mudanças no processo lá de refino da Petrobras. Por isso que a gasolina premium e a gasolina pódio são mais caras, justamente por conta desse processo diferente. Especialistas com quem eu conversei me explicaram que, assim, a Petrobras não vai precisar fazer grandes investimentos, não precisou, né? Porque já está aí a mudança. Fazer grandes investimentos para conseguir implementar essa nova octanagem. Mas, sim, teve que haver ali algumas alterações no processo. Então, é claro, é uma gasolina melhor, né? Então, isso, como o produto é melhor, sim, vai ser mais caro. A gente só não sabe o quanto vai ser mais caro e é para isso que o consumidor tem que estar atento aí, né? Para ver qual vai ser essa alteração e tentar depois medir, né? Se compensou, se realmente o carro ficou mais eficiente. A Petrobras diz que é mais difícil de ser adulterada porque, para mudar a composição, será necessário usar produtos químicos mais caros. Mas o consumidor também vai pagar mais caro por isso. Bom, sempre bom lembrar também, quando a gente fala de preço do combustível, que não é só calculado com base no preço cobrado pela Petrobras, né? Isso, exatamente. Porque o preço da gasolina, ele tem vários componentes, né? Então, o valor que a Petrobras cobra pela realização, né? Que é o termo que eles usam, é só 28% do preço final. E aí tem todos os impostos que representam quase metade do valor que a gente paga quando a gente abastece, que são impostos. O imposto estadual, né? O ICMS, e também tem os impostos federais. A CID, o PIS, o PASEP e o COFINS. E também a gasolina que é vendida aqui no Brasil tem a adição de etanol, né? Então, isso também gera um custo além do valor que paga a distribuição e a revenda do combustível, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento, porque essa alteração na etanagem, ela impacta naquele valor cobrado pela Petrobras, né? Que é a realização, 28%. Mas o resto continua igual. A cobrança dos impostos, o valor para a distribuição e para a revenda, né? A margem. Então, assim, por isso que essa alteração vai exigir aí a atenção do consumidor. E tem uma outra questão que eu abordei ali na matéria, é que toda essa mudança de regulação está acontecendo em paralelo a um outro processo. A Petrobras está se desfazendo ou tentando se desfazer de várias refinarias aí no país, né? E isso, ou seja, vai abrir o mercado para outros atores, né? Do, 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 desse setor. E aí, essa, o que eu, os especialistas dizem, eu conversei com o Rodrigo Leão, que é coordenador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E ele me explicou que essa entrada de novos atores pode bagunçar um pouco esse processo, porque esses novos atores podem justamente se aproveitar, digamos assim, dessa mudança de regulação para aumentar o preço além do que precisava. Então, é isso que a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Lembrando que esse processo de venda das refinarias da Petrobras ainda está enrolado, porque, assim, o governo está tentando fazer uma manobra para vender essas refinarias sem aval do Congresso, né? E o próprio Congresso já foi ao STF contestando essa manobra, dizendo que a venda dessas refinarias precisa ser aprovada no Legislativo. Então, vamos ver o que o STF vai dizer e se essas vendas de fato vão se concretizar. O presidente da Petrobras fala em completar algumas, pelo menos algumas das negociações até o final do ano já. As grandes companhias de petróleo têm feito o que nós queremos fazer. Elas reduziram a sua capacidade de refino em 30% e reduziram o número de refinarias em 50%. Então, é uma coisa que a Petrobras realmente está trabalhando para fazer logo e que pode, sim, ter um impacto aí no preço também. Então, são dois processos que estão correndo juntos e que podem levar uma gasolina mais cara para o consumidor. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, a gente já falou basicamente aqui, né? Mas só queria também registrar um posicionamento que você colocou sobre a Anfávia, né? Colocou na matéria a Associação dos Fabricantes de Veículos. Ela também é favorável a essa mudança, né, Júlia? Isso. Na verdade, as montadoras têm esse pleito já, né, há tempos, porque eles dizem que essa gasolina com maior octanagem é importante, primeiro, porque melhora a vida útil dos motores dos carros que já estão em circulação e também permite algumas inovações, né, que novos motores sejam projetados, que sejam mais econômicos, menos poluentes, tenham melhor desempenho. Então, a Anfávia, nessa nota, elogiou, né, essa mudança. E, de fato, do ponto de vista técnico, realmente, o que parece ser, sim, uma boa mudança. Mas a gente não pode ignorar os efeitos que isso vai ter no preço que atinge todo mundo, né? E sobre o preço, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo e a Petrobras, responderam alguma coisa em relação aos questionamentos da reportagem, Júlia? É, eu perguntei para a ANP se havia alguma perspectiva de, sei lá, fazer alguma regulação, alguma coisa desse tipo, né, para tentar evitar que o preço suba de forma abusiva. E aí, o que a ANP respondeu é que os preços dos combustíveis são livres no país e que, então, a agência não tem uma ingerência sobre isso, né? A Petrobras, eu entrei em contato, mas eles não responderam os nossos questionamentos, mas, de qualquer modo, a diretora de refino e gás natural da Petrobras, a Annelise Lara, já havia dito em um evento público no final de junho que o preço seria, sim, maior, mas que o ganho de eficiência iria compensar esse aumento nos valores. O que que tem essa nova gasolina, né? É uma gasolina de melhor qualidade e maior rendimento. Então, essa, pelo menos, é a promessa aí da Petrobras, né? de que esse preço mais caro não vai ser abusivo nem superior a esse ganho que a gente vai ter na eficiência do combustível. Pois é, como eu disse aqui na abertura do episódio, o assunto pode passar meio batido agora porque tem menos gente circulando, né? Enfim, a gente não sabe como é que vai ser esse processo todo de retomada aí pós-pandemia, mas, a partir de agosto, já tem essa mudança aí para os veículos, para quem usa gasolina no carro. Vamos acompanhar para ver os mais outros desobramentos desse assunto aí. Valeu, Júlia, até a próxima! Até a próxima! Terminando mais esse episódio aqui do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu alguns trechos de uma reportagem que foi veiculada pela TV Record. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Marias Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!